Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Olha só como é que o trabalho está ficando. Então agora nós vamos começar com o vermelhinho, tá pessoal? O fio vermelho. Estou aqui fazendo um ponto russo. Todos os trabalhos são em ponto russo, tá bom pessoal? Começou um, tem que fazer todos. Nunca fiz tanto ponto russo na minha vida, mas sem problema. Eu amo o que eu faço, tá bom pessoal? Então pra mim não tem problema. Então bora aqui, acompanha comigo aqui, ó. Mais um começo aqui. O fio é muito bonito, mas eu estou achando que ele está muito grosso. Não sei se ele está, eu estou achando que ele está muito mais grosso do que. É isso mesmo pessoal, eu vou voltar aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Quando o fio está muito grosso, eu faço assim, ó. Eu puxo ele assim, aí ele afina, ó. Pra vocês aí, fazer também, pra não estar muito grosso. Deixa assim. Aí eu volto aqui, ó. Ele fica, fica... Ó, desliza até mais fácil. Então, eu volto aqui. Vou voltar. Vou cortar essa parte aqui, ó. Aqui não esticou. Bora. Estica as outras partes também, tá pessoal? Não custa você esticar uns dois, três metros. Vai gastar bastante fio. Pelo menos, pra fazer esse início aqui, já tem fio, tá bom? Então, como eu tirei ali, eu bordei só uma vez. Dá pra mim fazer... Vou fazer mais juntinho aqui. São dois contornos, tá pessoal? Todos os desenhos são dois contornos. Então, em vez de eu pegar, virar aqui e subir, é mais fácil pra não... Perde muito tempo, tá pessoal? Tô filmando aqui. Quando eu tô... Quando eu não tô filmando, eu faço... Viro ele... Fácil... Vou fazendo... Como eu tô filmando... Ó, ele tá enroscando, ó. Ele não tá indo. Tá acontecendo alguma coisa aqui, ó. Ó, ele tá grosso o fio de novo, ó. E é só essa parte que tá grosso, ó. Depois, ó, ela começa a afinar de novo. Então, o que que eu faço de novo? Puxa aqui de novo. Que não é... Esse fio aqui é um pouco diferente, tá pessoal? Ó, ele... É um pouco diferente, mas... Não pode... Dejeitar aqui. Minha noiva gostou dessa cor. Eu não posso mudar de cor. Mas... Então... Tem enroscadinha, pessoal. Normal, tá? Normal, depois você vai... Se adaptando. As botas, eu não sei que cor que é, pessoal. Não lembro. Mas... Eu acho que é marrom. Roupinha dele. Não temos nenhum com a calça... Vermelha. Aqui chama piros. Piros é vermelho, pessoal. Piros. Um húngaro. Piros é vermelho. Cor vermelha. Em vez de eu fazer... Seguindo... Eu já faço uma meta aqui. Eu quero... Já quero... Depois eu desmancho ali. Um pouquinho. Para mim poder fazer o contorno. Tinha que ter deixado um espaço ali. Não deixei. Não deixei. Pessoal... Sempre encostar lá no... Os pontos ficarem tudo do mesmo tamanho. Falar... Ah, esses pontos ficarem tudo bonitos. Aqui é questão de prática, tá? Você tem que encostar... Você tem que encostar a argola aqui da agulha no tecido. Toda vez o tecido tem que abaixar. Fazer esse movimento aqui. Eu prefiro até dar uma paradinha sempre. Dar uma cutucadinha assim. Mais forte. Para... Sempre ter certeza que... Os pontos estão... Todos do mesmo tamanho. Porque senão eu já pensou eu ter... Eu estar fazendo aqui. E ter que desmanchar a bordada toda. Porque... Um ficou de um tamanho. Outro ficou de outro. E isso não é legal. Quando você faz um... Quando você faz um bordado para você... Você pode... Errar e deixar. Por exemplo... Ah, eu não quero desmanchar e tal. Agora quando você faz para... Encomendas... Encomendas... Daí você sempre está fazendo. Está sempre olhando. Eu aqui eu tenho certeza... Que eu estou afundando a agulha. Então eu não preciso ficar olhando. Isso é um detalhe que... Iniciante não se preocupa muito. Em fazer. Está bom pessoal? Já vi muita gente. Eu inclusive... Não estou falando dos outros não pessoal. Estou falando... Me incluindo junto também. Porque a semana passada... Eu fiz um bordado. Estava fazendo um... Um bordado aqui dos... Um dos sete anões. E eu... E eu fiz um... Uma cagada dessa daí. Desculpa o palavrão aí. Mas... É essa palavra mesmo. Porque eu não prestei atenção. Sabe? Mas... Pessoal tem que entender que... Até os bons erram. Até as pessoas... Pessoas... Com... Com gabarito... Com... Que faz muitos anos erram. Não tem essa. A pessoa só não vai errar... Quando... Ela é um tipo de pessoa... É... Que... Tudo que faz... Olha... Confere para ver se está dando. Aqui ó... Nenhum desses daqui eu conferi. Eu só vou sentir... Que nem eu senti na agulha. Se eu começar a sentir na agulha aqui... O fio não está indo... Na... Na cutucada. Aí eu vou dar uma olhadinha. Tá pessoal? Mas aqui como é nisso... Também não olhei. E também o fio não está enroscando... A hora que vai afundar. É só quando... Na hora que vai fazer o ponto ele... A amarração dele no tecido ele... Quando ele não vai... Porque... Alguma coisa está errada. Tá? Então... Aí você fica atento. Nesse daí também... Aí... Aí... Afundou... Foi até a argola... Está indo de boa. Aí... Aí... Continuando... Agora... Em vez de eu... Fazer desse lado... Vou fazer mais perto aqui para vocês... Fazer mais perto aqui para vocês... Olha... Olha... Aí... Vamos buscar aqui... Eu vou fazer... Essa partinha aqui... Olha... Vamos embora... Fazer agora... Encostar no tecido... Cada vez que... Cada cutucada que der... Tem que encostar no tecido... Agora... Agora... Se o ponto é muito alto... Ele cansa muito mais... Tem que levantar... Tem que levantar muita agulha... Furar... E tirar muita agulha do tecido... Abandonar o ponto rosto... Assim... Pessoal... O ponto é baixo... Eu estou usando a terceira... O terceiro... Opa... Está enroscando aqui... Ó... Ó... Então... Está enroscando... É aquele esquema lá... Tem que... Puxar... Puxou... Aí ele já... Já passa... Melhorzinho... Aqui na ponta... Aqui ele não passou muito bem... Mas então... Mas é esse risco aí... Ó... Se começar... Já logo no começo... Aí um roscar... Separa... O bordado... Para o bordado... Porque senão ele não vai... Ele vai... Está falhando... É a maneira de... De fazer com o fio... Que o fio vá... Mas só que aqui... Não falei para vocês... Ó... Ele não está indo de novo... Ele está enroscando... Então daí tem que fazer... Aquele esquema de novo... Puxar aqui... Puxar aqui... Puxar... Dei defeito... Não posso nem falar... Que é defeito do fio... Pessoal... Porque... A agulha que eu estou usando... É agulha fina... E para agulha mágica... Essa daqui é perfeita... Esse fio é perfeito... Tá bom? Então... Às vezes eu não posso culpar o fio... Porque o fio é número... Número 4... Por exemplo... Eu tenho... Número 4... Mas... Ele é um pouquinho mais grosso... Ele é número 4... Mas ele é um pouquinho mais grosso... Que a agulha... Então... Então dá um... Um pouquinho de... Diferença aí... Mas... Assim... Você vai até cortar aqui... Tá enroscando ainda... Ó... Enrosca até aqui... Aí depois para... Então daí eu tenho que cortar essa parte aqui... Perde uma parte... Perde... Mas você continua bordado... Pessoal... Se enroscar e não arrumar... Você corre o risco depois... Você corre o risco depois de... Ter que desfazer o bordado... E fazer de novo... Então tem que ter... Quando você fizer... Consciência... Aí... Não tá enroscando... Tá... Tá beleza... Ainda pessoal... Antes de eu... Antes de eu... Fechar o vídeo aqui... Eu vou tá virando... Pra tá mostrando... Se algum fio... Ficou menor que o outro... Não adianta nada... Eu ter o exemplo aqui... De como eu tô fazendo... Eu não fazer... E sem querer... Do outro lado... Ele fazer... E eu não mostrar... É injusto isso... Mas... Se não... Se não enroscar... Se não ficou... Um menor que o outro... Eu vou ficar contente também... Porque... Eu faço bordado... Pra todos... Todos os... Os pontos ficarem do mesmo tamanho... E a ideia é essa... Então... Pra isso acontecer... A argola... Sempre tem que tá encostando aqui... Encostou no tecido... Tenho certeza que... O fio... O fio amarrou... Amarrou do tamanho certo... Se é 3 centímetros... É 3 centímetros... Pra amarrar... Lá do outro lado... Cada... Cada... É 4 centímetros... Cada... É... Ai... É... Amarrou... Firmes e fortes... E... É... Sonho... que passa rápido tentar acabar esse restinho de fio ele já começa a enroscar de novo eu sinto na mão que ele está enroscando então eu vou continuar para ver se do outro lado ficou menor a gente vai saber ficou tudo do mesmo tamanho eu vou mostrar ele bem de pertinho para vocês pessoal bem de pertinho está um pouquinho mais perto para vocês acompanharem deixa eu ver se dá para mostrar que isso daqui é meu dedo esse amassado aqui aqui é o calo que fez ele tinha sarado o calo que eu fiquei quase um mês e meio quase dois meses sem fazer o bordado aqui quando cheguei tinha que procurar emprego primeiro aí agora eu voltei a fazer o bordado então esse daqui é o calinho que foi feito agora se você faz o bordado aí você tem seu calinho também ele até brilha bora vamos continuar aqui ó fio argola encostando você força no tecido eu não gosto desses negocinhos pulando os fiozinhos pulando cada cutucado que eu dei então eu jogo eles para lá ainda bem que ele tem os protetores dos fios pulantes na internet você não pode implicar nada que as pessoas implicam com você você acha o defensor do pernilongo aquele que ele é tão gordo que não aguenta nem voar deixa eu ver 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 tá quase acabando o tempo dá pra fazer mais uma se não enroscar tá bom a gente tem que no meu dedo já encaixa certinho a agulha na hora que eu pego aqui o aonde que engancha aqui da altura da agulha ela já pega em cima do calo e o calo segura é um maior barato ó já tá enroscando aqui não foi com duas cutucadas ali aqui tá chovendo pessoal meu dedo tá enroscado ali vamos ver vamos ver E aí, vamos ver aqui, deixa eu ver, tá quase terminando o tempo. E aí, vamos ver. E aí, vamos ver se eu consigo posicionar a câmera de um jeito melhor. E aí, vamos ver se eu consigo posicionar a câmera. Bom, estou mostrando aqui, aparentemente, deixa eu ver aqui o vídeo. Deixa eu voltar aqui, aparentemente aqui está tudo do mesmo tamanho. Aparentemente aqui está tudo do mesmo tamanho. Então, não precisou desmanchar em nenhum lugar. Ele está ficando assim, pessoal. Vai fazer o rosto ali e o restante que tem que fazer ainda, tá bom? Então, quem está gostando, deixa um joinha. Aí, ficou mais... Deixa um joinha para nós aí, para fortalecer, tá bom? Aí, quando você fizer aí, vocês não esquecem de deixar a agulha... Deixar a argola encostar no tecido, para ele ter essa... Ficar a mesma altura todos os pontos, tá bom? Então, deixa um joinha aí e até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser, tá bom? Deus abençoe todos aí e até mais.